As fontes limpas e sustentáveis ganham cada vez mais espaço no Brasil. Elas representam 46% da matriz energética nacional. O sol forte com raios intensos na região nordeste no início do inverno garantiu um novo recorde na geração de energia solar que chegou a mais de 2 mil megawatts num só dia em julho. Produção suficiente para abastecer 20% da demanda de energia da região. Como um todo, a energia solar representa 4,6% da matriz elétrica brasileira. E a nossa expectativa é que em 2025 essa participação chegue a mais de 11%. Mas não foi só o sol que ajudou no recorde de geração de energia limpa e sustentável. Os ventos também. A eólica ultrapassou só nas primeiras semanas de julho a marca dos 10.800 megawatts, atendendo quase 100% da demanda por eletricidade do nordeste. A energia eólica representa 10,7% da matriz elétrica brasileira. E a nossa expectativa é que chegue a mais de 13% em 2025. É a fonte que mais cresceu nos últimos 10 anos e é uma das fontes que mais vai crescer nos próximos 10, 20 anos. Com os leilões realizados no início de julho, o Brasil deverá ganhar ainda mais em energia renovável. Os acordos firmados somaram 4 bilhões de reais em investimentos futuros. Foram negociados contratos para empreendimentos hidrelétricos e de geração a partir de fontes eólica, solar e de biomassa. A intenção do governo é diversificar cada vez mais a matriz elétrica nacional. O que é o Brasil deverá ganhar ainda mais a matriz elétrica?